Para conhecer, aliás, para ver, a gente foi criado, que ajudou a criar o parque. Ela contorna aqui o parque todinho. Então, eu estou aqui do alto do Mirante, do Parque. O 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 Parque. No Sudeste. São Paulo, o Espírito Santo, que já... ...não sabe? Agora alguma... ...da unidade de conservação e ela é muito bacana que tem uma ilha... ...de barranca. E também vai explicar um pouco que as questões dos peixes... ...que podem pegar nessa unidade... ...meada de folha... ...e é uma limão extinção por conta disso. O parque tecnológico tem matrimônio. ...da moça que estava assim, ele foi lá e pegou pensando que era comigo. Depois a pessoa teve que ir lá tentar trocar. Então assim... ...é um peixe que nada de re... ...ele abocanha todos os filhotinhos. Você vê como é que é a piranha. Eu acho que é um animal, um peixe da piranha. ...empreste o seu braço aí. A piranha. ...e o que é que você vai fazer? Opa, é a máquina que eu vou fazer. Opa, é a máquina que eu vou fazer. Cadê a gente com a colegas? ...e o doce. ...e o doce. ...e o doce. ...e o doce. ...a área de engame aqui, ela suporta 250 barracas. ...e o doce. 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 aqui se chegar. Olha o resultado do parque pra ver se viu alguma coisa assim. Vocês vão perceber que tem as pernas. Um pedra de 7 km lá, muito bacana. As comunidades do entorno de Tchimota, pra conhecer mais o parque, eles conseguiram barrar essa construção. Esse é o alojamento. A ponte que é... Os seus arquiféricos não tinham mais outra arma de fogo. O Bíelo estava teаем! O Bíelo estava meIC nh downturno. Oh, senão tchau! Sim. O Bíelo está警ariado. A ponte do outro A ponte ao longe 103,5 milantes de羽 pocais. Tir scuz o papá. O corpo, a boca. 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 A boca. A boca. O corpo, a boca. 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 A boca.